Olha aqui, inteligência artificial, eis o desafio da justiça eleitoral. Eu conversei hoje de manhã no UOL, que tem o programa Olha Aqui no UOL. É claro que as redes sociais, a internet e tudo mais, propicia inclusive, olha a rei salves, propicia que a gente esteja a fazer esse programa. É verdade. Olha aí, é verdade. Alguma vez eu fui contra, imagina. Sem isso eu teria que ir aí, vocês teriam de me aguentar. Vocês falam, Jesus amado, viva a internet, graças a Deus. É, parece o que, que eu não sei. Temos que aguentar o Reinaldo de perto, melhor de longe. É, sou cheiroso, o que é? Então, não, não sou contra, né, obviamente. Teria que daqui da minha casa sair 40 minutos para ir, 50, depois mais 30 e tanto para voltar, perder tempo, não sei o que, né. É, espalhar o meu humor, digamos, singular, né. Não precisa. Humor singular, eu vou ali bem em Rio. É, não precisa de nada disso. Então, não sou contra. Mas é preciso tomar um bata cuidado, né. Por quê? Vamos falar aí, vai, o que tem do TSE aí. Tribunal Superior Eleitoral tem monitorado o avanço da inteligência artificial pelo mundo e já demonstra preocupação com o uso indiscriminado da tecnologia nas eleições desse ano. Em fevereiro, o TSE aprovou uma resolução para impedir o uso das chamadas deepfakes, aquela técnica que permite trocar o rosto de pessoas em vídeos, por exemplo. Segundo a Justiça Eleitoral, servidores acompanham a utilização da tecnologia ao redor do mundo com participação em eventos e workshops internacionais. Em nota, o TSE informou ainda que esse monitoramento é uma prioridade da corte. No início do mês, a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência do TSE com um discurso contra o algoritmo do ódio. Um dos principais desafios será o de lidar com a popularização da inteligência artificial. E não é só do ódio, né? De tudo, né? Veja, a inteligência artificial dá para me botar dando um beijo de língua no Jair Bolsonaro. Você imaginou? Não, não rola. Você troca. Você troca, põe o rosto de gente. E aí só um especialista consegue identificar fraude a partir de fragmentos de voz. Você coloca discurso na boca de pessoas que não fizeram. E aí tem alguns delinquentes aqui que estão saudando. Oh, não, o Alexandre concentrou poderes, o TSE, né? Que não vem a hora que seja um outro ministro assim mais relaxado. Você imagina se o Congresso não vota uma coisa muito dura em relação a isso? É a justiça eleitoral que tem que fazer por intermédio de resolução. Ô, Valdebene, você deixa uma mentira explosiva circular dois, três dias, destrói uma candidatura e só depois você vai retirar do ar? Não. E isso frauda a vontade do eleitor, porque ele foi enganado. Meu, ninguém tem a resposta. Mas algo tem... Precisamos pensar. Ah, quer dizer que então a internet é tudo ruim? Não, quem disse? Eu não acho. Estou dizendo, estamos aqui em razão dela. Mas há bom uso e mau uso de tudo. Saibam, se você beber água numa quantidade descomunal, você morre. Água também pode matar. Né? Não afogado. É isso aí.